Terça-feira, canal de corte devidamente abastecido, então já sabe, vai lá no link no comentário fixado, se inscreve e confere os melhores trechinhos do podcast da última segunda-feira, que é um podcast longo e nem todo mundo tem tempo de assistir. Beleza? Vamos para a resenha. Desde que a revanche com o Charles do Bronx foi anunciada, Michael Chandler vem sendo tratado como pangaré barra carne assada barra serviço dado barra mamão com açúcar. Não só pelo público brasileiro, mas pelo público mundial, porque lá na stake.com, nesse instante, o americano é zebra na proporção de mais de 3 para 1. Aqui no Brasil, então, o Oba-Oba tá terrível, parece que o duelo é meramente protocolar. Tipo, o Charles está viajando para Nova York só para recolher um cheque, se bobear nem vai suar. No bolinho dos lutadores não tá muito diferente, olha só o que lançou o menino Armand Zaroukian no site MMA Junkie, abre aspas. Chandler vai perder com certeza, ele é uma luta fácil para o Charles que vai finalizar ou nocautear. Chandler é dinheiro fácil para o Charles, então tô muito feliz por ele. E essa situação vem me incomodando tremendamente, porque acompanho o Chandler desde o começo no Bellator e nunca vi ele sendo moleza pra ninguém. Com exceção do Patrício Pitbull, que o apanhou logo no começo da luta, todo mundo que passou pelo Chandler sofreu muito. Sangrou, levou knockdown, saiu avariado. Não precisa ir muito longe, quem tem fightpass escreve lá na busca Charles e Chandler e confere o primeiro encontro há três anos. Na primeira interação entre eles, Charles já engoliu duas mãos duras e abriu um corte no supercílio. Foi aí, meio assustado, que Charles entrou em modo grappler, foi pra queda. Chandler aceitou pra tentar encaixar a guilhotina, não conseguiu, levantou afobado e deu as costas. Mas Charles, especialista na posição e com o cadeado fechado, não conseguiu pegar. Nem ainda com 100% da força, no centro do octógono e sem muito suor envolvido. Chandler, inclusive, girou, saiu da posição com certa facilidade. Nessa altura, inclusive, ele nunca tinha sido finalizado. Eles levantaram, Charles levou knockdown feio, mais dois minutos de ground and pounding e o round terminou oficialmente 10x8 o Chandler. No começo do segundo, aí sim, os dois cruzados de esquerda do Charles definiram o novo campeão. O meu ponto é, onde se viu qualquer facilidade aí? Foi o Poitain derrubando o Jamal Hill no primeiro soco? Aí vocês, com razão, vão notar que o recorte depois disso é amplamente favorável ao brasileiro. Chandler perdeu para o Poitain e para o Gate e venceu o morimbum do Tony Ferguson. Charles venceu os mesmos Poitain, Gate, o Dariush, perdeu uma decisão apertadíssima para o Tsaruken e o cinturão para o Mahashev. Teve frequência bem maior e resultados mais expressivos. Sem dúvida, incontestável. Adiciona aí também que o brasileiro é 3 anos mais jovem. Chandler vai completar 39 anos. Eu não estou aqui contestando o favoritismo do Charles. Ele é justo. O problema é tratar o Chandler como idiota, com desdém. Soa altamente irresponsável para mim. Até porque o cara treinou sem parar nos dois últimos anos à espera da luta mais importante e rentável da vida contra o Conor McGregor. Então o Chandler, que é um dos caras mais profissionais e assíduos de treinos que o esporte já viu, vem basicamente de um campeão de dois anos. O resultado está aí, visível a todos. O bicho em forma física esplêndida, vascularizado, com cada veia parecendo um tubo de ensaio. Meu amigo, esse shape, com essa idade, fazendo exame antidoping, só é possível com 1, genética extraordinária. 2, trabalho severo, árduo, de filho da p***a. E se paralelamente Charles não estiver fazendo um campe top de linha que arranque dele todo possível, vai ser difícil acompanhar a explosão do tiozinho e o que tem poder de nocaute com golpe singular é rápido e muito forte. Seria um erro histórico Charles entrar relaxado, confortável, só porque venceu o camarada antes há 3 anos. Até porque se Chandler envelheceu de um lado, ele envelheceu do outro. Charles agora tem 35 anos. Se levar outra blitz ferrenha, ele sobrevive ao knockdown dessa vez? Porque de lá pra cá muitos danos foram acumulados. O ideal seria não passar esse tipo de perrengue de novo. Sim, existe a vantagem psicológica de um lado pelo primeiro encontro e o americano também tem seus danos acumulados de lá pra cá. Só que o casamento entre eles segue sendo o exato mesmo. Chandler tem 11 nocautes no MMA, quase todos nos primeiros minutos. E todas as derrotas por nocautes e os knockdowns sofridos pelo Charles foram nesse recorte inicial de luta. Eu tenho medo desse início, do Chandler chegar com a faca nos dentes e encontrar um Charles em aquecimento, letárgico. Até porque o americano entende muito bem que essa é a última oportunidade da carreira. Se perder, já era tudo. Já era a Tyroshot, já era a luta com o McGregor que garantiria a aposentadoria. Mas se vencer, apesar de ficar com o cartel apenas empatado no maior evento do mundo, as portas pra revanche com o McGregor reabrem. Ou talvez algo ainda melhor, a disputa pelo cinturão linear. Tem muita gente que aposta olhando pro quesito geladeira cheia, motivação. Quem quer mais? E é claro que o Charles quer ser campeão de novo, quer vencer, quer outro Tyroshot ou até mesmo a luta com o McGregor em 2025. Mas ao mesmo tempo, o Chandler nunca foi campeão do UFC, nunca tocou na grana que o Charles tocou. Por todos esses fatores, incluindo o mecanismo de incentivo, pra mim é impossível concluir que será um passeio no parque, uma luta de exibição. Que Charles só vai chegar lá, knockout-tchau finalizar fácil e ir pra casa sem uma marca no rosto. Pra mim, essa é uma leitura apaixonada, de fã, sem muito contato com o histórico de ambos. Não me entenda errado, Charles na melhor forma física e motivado, como há três anos disputando o cinturão pela primeira vez, vence. A minha grana estaria nele, é mais talentoso, tem mais recursos. Mas ele vem nesse jeitão? Tô perguntando de boa mesmo, não tenho essa resposta, não tenho formação de bastidor. Eu sei que esse esporte é muito duro, e quando se aproxima do fim, fica tudo mais difícil, doloroso. Se você já conquistou tudo, é um pouco mais fácil se deixar contaminar pelo instinto coletivo, pelo oba-oba. E aí, até imperceptivelmente, freia de leve o trabalho, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Você sabe, um dia sai mais cedo pra ver a família, no outro vai ali com o sparring mais de boa, no terceiro tem compromisso comercial, etc, etc. De novo, não tenho informações de bastidores que desabonem o Charles, mas pelo sim, pelo não, confesso que é um pequeno cagaço da minha parte. Porque Michael Chandler tá deixando bem claro, tá mostrando pra gente com o seu corpo, que não há qualquer distração ali. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Tô sendo alarmista, tô fazendo tempestade num copo d'água. Você concorda com a minha preocupação ou discorda completamente? Charles vai chegar lá e passear. Comenta livremente. Aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Deixa também o like, por favor, pra agir. Clica na mãozinha positiva. Ajuda o 6 Round com o algoritmo do YouTube, por favor. E não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre Jamal Hill. Vocês estão errados. Jamal Hill é um gênio da bola. Quer entender por quê? Clica aqui e confere. E aqui embaixo tá o canal de costas do 6º Round. Até amanhã. Grande abraço. É isso.